Ai, perdona Num criatura conservada na seu lugar Pra algum catabedir, meu oiac malique mundo Perdão, catadão, nem clube na vela Ai, Bertol, o transtorno já vou fazer Ai, moço que uma boa e mal, não tava tão sossegada Vou dar-me tudo, vós, bloco, me promessa, vou prometerm Oiac, minha escousa, catafazia Num criatura conservada na seu lugar Pra algum catabedir, meu oiac malique mundo Perdão, catadão, nem clube na vela Vou traiçoam, hoje graçado, bom e fam Hoje vou tá sal, cuidar de manhã, vou exal Lí, aqui em pé, vou ter que pagar o mel Tintim por tintim Vou merecer um catatau, vou prender com cidrão de Vou merecer um catatau, vou prender com cidrão de Vou prender com cidrão de Vou merecer um catatau, vou prender com cidrão de Bom traiçoam, hoje graçado, bom e fam Hoje vou tá sal, cuidar de manhã, vou exal Lí, aqui em pé, vou ter que pagar o mel Tintim por tintim Vou merecer um catatau, vou prender com cidrão de Vou merecer um catatau, vou prender com cidrão de Vou traiçoam, vou desgraçado, bom e fam Hoje vou tá sal, cuidar de manhã, vou exal Lí, aqui em pé, vou ter que pagar o mel Tintim por tintim Vou merecer um catatau, vou prender com cidrão de Vou merecer um catatau, vou prender com cidrão de Vou merecer um catatau, vou prender com cidrão de Vou merecer um catatau, eu vou prender com esse grande Vou merecer um catatau, eu vou prender com esse grande Vou merecer um catatau, eu vou prender com esse grande